Depois de um período afastada dos palcos, a chegada da Leia Aldir Blanc representou oportunidade para a andradense Laura. Com o incentivo do amigo que é compositor, gravou o clipe da música Recomeço. A letra traz um pouco da história de vida da artista. Laura passou por uma fase complicada com a chegada da hipertensão pulmonar, que mudou completamente a vida dela. Mas com otimismo e muita força de vontade, deu a volta por cima. A arte a estimula a seguir em frente, seja no artesanato, seja na música. O projeto surgiu da ideia do Anderson Martins, que é compositor da música. A gente sempre conversava em relação à minha vida de música antes de começar o artesanato. E aí o Anderson sempre falou pra mim, por que você não volta para os palcos e tudo mais? Como eu tinha vivido uma experiência muito traumatizante de ter descoberto o meu problema de saúde. Praticamente nos palcos, fazendo carnaval, né? E aí eu quis dar um tempo. Mas agora eu resolvi retornar o que eu sempre gostei de fazer, que é cantar. Eu sempre soube que a Laura tinha essa pretensão de cantar samba. Sempre gostou desse gênero. A gente já tinha conversado outras vezes sobre esse gosto pessoal dela. E quando surgiu a Lei Aldir Blanc, possibilitando trabalhos artísticos serem desenvolvidos, eu conversei com ela e propus pra gente produzir um trabalho dela. Já que ela não tinha nenhum trabalho musical profissional ainda na carreira dela. Então eu e o Claudio Couto fizemos essa composição. Eu comecei, depois levei pro Claudio e a gente acabou terminando junto. A letra da canção fala desses momentos de recomeço que a vida dela se encontra hoje, superando todos esses obstáculos que ela viveu nos últimos tempos, que impossibilitaram muitas vezes até ela de fazer isso que ela tanto gosta, que é cantar. Recomeço é uma letra sensível com um gênero bem brasileiro. Traz mensagem de otimismo para todas as pessoas que precisam de incentivo para buscar novos caminhos ou voltar a sonhar. A música Recomeço é realmente o meu recomeço na parte da música. Ela diz muito que muitos palcos já me estenderam as mãos, né? E eu sempre fui deixando pra trás um sonho que eu tinha desde criança. E o Recomeço é realmente um recomeço da minha vida, tanto musical quanto na vida mesmo, né? Depois de ser diagnosticada com hipertensão pulmonar, eu resolvi dar uma segunda chance e mostrar que a doença não é mais importante do que a minha própria vida. Laura está retornando para a música e tem planos de voltar para os palcos, mantendo viva essa paixão. Em breve, outra canção deve ser lançada nas plataformas de streaming. Agora, em fevereiro, vai sair o segundo trabalho dessa leva, que é também uma canção com um vídeo. Outra composição mini do Cláudio Couto. Nessa canção, eu e a Laura estaremos interpretando ela junto. E essa música se chama Tempo Coração. Também foi uma canção composta especificamente para essa situação da Laura interpretar, falando da vida dela e de todas essas possibilidades novas que ela está vivendo. Então, foi um trabalho bem personal e dedicado a tudo isso que a vida dela trouxe para ela. A minha mensagem é que nunca desistam dos sonhos que vocês têm por conta de uma doença ou de um diagnóstico, qualquer um que seja. Porque a vida da gente é muito mais valiosa que qualquer problema de saúde. Então, não deixem de viver, não deixem de fazer aquilo que vocês realmente têm vontade de fazer. Layá, layá, layá... Legenda Adriana Zanotto